Boa noite, amados irmãos e irmãs em Cristo. Amados irmãos e irmãs em Cristo, ao celebrarmos esse encontro, todo finalzinho de noite aqui na Rede Vida, ao vivo, nós nos encontramos com Deus. Aliás, a palavra de Deus nos nutre hoje e sempre, porque nós queremos ser testemunhas daquilo que os olhos não veem. É importante isso. Muitas vezes a gente fica abatido, cansado, diante dos sofrimentos, diante dos dilemas que a vida traz. Mas sem dúvida nenhuma, quem pode e deve estar à nossa frente, à frente das nossas decisões, é aquele que é e que sempre será. Por isso a sua palavra se atualiza na nossa vida. Ao mesmo tempo que ela é conforto, ela exorta. Ao mesmo tempo que ela exorta, ela acaricia. Ao mesmo tempo que ela acaricia, ela incentiva, ela desvai. Assim, é quando nós saímos da religião do livro e passamos a religião do encontro, a religião da pessoa. Jesus Cristo, que se revela aqui e se mostra para cada um de nós. Fala conosco, nos toca, nos unge, nos abençoa. E deixa a igreja como um sinal vivo da sua presença. Aliás, eu quero, antes mesmo de falar mais alguma coisa, ler um trechinho da palavra do profeta Naum. No capítulo 1, versículo 7. Talvez você não conheça esses profetas menores, mas eles têm palavras riquíssimas nesse corpos todo que é a Bíblia. E aí Naum diz assim, Bom é o Senhor. É refúgio no dia da tribulação. Ele conhece os que nele se refugiam. Olha aqui um pequeno trecho. Esse profeta nos fala muito. Bom é o Senhor. Às vezes a gente tem passado uma vida achando que coisas supérfluas são boas. Coisas exteriores fazem sentido e não as interiores. Buscamos, e como vivemos um dia, e temos vivido hoje, uma inveja patológica, mercantil, uma inveja de rede social, no qual as pessoas sempre parecem estar sorrindo, sempre parecem estar adquirindo coisas, e a gente vai trazendo isso para nós e criando essa inveja que é quase, ou não, quase não, com certeza, fruto dessa provocação do marketing nas redes sociais. Mas o marketing que coloca-nos para baixo. Bom é o Senhor, diz essa palavra. E aí ele diz, continuando, é refúgio no dia da tribulação. Onde você se refugia? É só no remédio? É só no psicólogo? É tudo importante e necessário para a tua cura. Mas o refúgio no dia da tribulação de verdade é no Senhor. O Deus da vida. O Deus que nos une em torno da fé. O Deus que está pertinho de nós. E por fim, essa palavra diz, Ele conhece os que nele se refugiam. Te conhece pelo nome. O Deus que eu quero te apresentar, se você não o conhece, sabe mais de você do que você mesmo. Já te acompanhou em momentos que você nem imagina. Experimentou a tua história muito mais que você mesmo, porque já levou sobre si. Preste atenção. Já levou sobre si, inclusive os pecados que um dia você pode cometer. Espero que não os cometa. Mas já levou os nossos pecados veniais de hoje, os mortais de hoje ou de amanhã. Assumiu sobre si as nossas dores. Ele é bom. E só Ele é bom. É o refúgio no tempo da tribulação. E conhece a nós mais que a nós mesmos. Por isso, que eu reafirmo esse desejo de todas as noites, finalzinho da noite aqui na Rede Vida. Colocar o meu coração perto do coração de Jesus. Porque, como a gente disse, nele nós esperamos, nele nós confiamos. preparemos então o nosso coração para estar perto do coração de Jesus. Roda a vinheta. Olha, e quando a gente se coloca dentro desse coração, a gente também se autoconhece. Deus, Ele é um espelho para nós. Mas é um espelho límpido, transparente, que não tem mancha. Por isso é tão importante essa oração também silenciosa. Aquela oração quando a gente se retira de nós mesmos e se esvazia. Deus se esvaziou. Nessa figura que a gente sempre contempla, teologicamente ela de alguma maneira, Ele se esvazia até do seu coração. Esvaziou-se da sua divindade para morrer. Esvaziou-se. da sua grandeza para ser pequeno como nós. Esvaziou-se até do seu coração para que o coração dele estivesse perto do seu. Confia. Eu sei que muitas vezes agora você pode estar recheado de lágrimas. Eu sei que muitas vezes a graça do Espírito Santo te faz arrepiar agora sentindo uma paz que há muito você não sentiu. não são as minhas palavras. é a presença dele e do seu Espírito aí do teu lado. Quando eu digo que nós fazemos a igreja, fazemos. A rede de vida é apenas um meio para que nós sejamos igreja e nos aproximemos do coração de Jesus. por isso a gente não tem medo de pedir. Não tem medo de colocar bem no coração dele as nossas dores, aflições, todas e todas as dificuldades. especialmente especialmente quando nós cristãos perdemos a unidade. Queremos rezar hoje de forma muito especial para que os cristãos estejam unidos no seu martírio do dia a dia. Olha aqui na tela nós temos pedido a Gisele de Oliveira Alvarez que é de Santos, São Paulo, litoral de São Paulo. Peço orações pelo Pedro Martins de Oliveira que está desaparecido desde o dia 16 de janeiro. Vamos rezar por ele, claro, obrigado. Gisele, vamos estar rezando. Também o Darcy de Freitas Passos Maia, soteropolitano lá de Salvador, Bahia. Peço orações pela minha saúde, pela minha vida espiritual e por toda a minha família. Pode deixar. Quem nos escreveu no Instagram, até mesmo antes de eu falar o Instagram do padre, foi a Francisca Edilene Menezes. Por isso que eu quero dar um momento especial aqui. Se você quiser que seguiu o Padre Marcio Tadeu no Instagram, é arroba Padre Marcio Tadeu. Sempre esse endereço. Padre, mas o senhor não lê. Eu não leio mais resto. Estou dizendo até aqui que eu separei esse que é para a dona Iná. É para eu mandar um beijo para a dona Iná, dizer que eu estou rezando com ela. Queria que o senhor mandasse um alô para a dona Iná de Fortaleza, no Ceará. Ela tem 93 anos e ama o seu programa. Gosta demais do senhor. Deus abençoe, dona Iná. Muito obrigado. Você pode seguir, então, Padre Marcio Tadeu, também a Rede Vida, arroba Rede Vida no Instagram ou no YouTube, onde todos os nossos programas estão lá, TV Rede Vida, youtube.com barra TV Rede Vida. Depois eu, se der tempo, eu pego aqui os pedidos ao vivo. Vamos já. Estou atrasado, Jéssica falando assim, olha o tempo, Padre, olha o tempo. E eu vou fazer um sobrevoo para a minha querida São José dos Campos. Tem muitos amigos em São José dos Campos. Mandar um beijão para o Héctor, inclusive, que nós moramos na República junto, Héctor e Marcari Jr., sua esposa. São da paróquia Divino Espírito Santo que certamente a Rosa Aparecida Alves conhece. Uma boa noite, Rosa. Boa noite, Padre. Sua bênção. Deus te abençoe. Alegria. Seja bem-vindo à Rede Vida. Amém. Obrigado por nos dar a oportunidade de entrar todas as noites na sua casa com a nossa programação e sobretudo com a oração. O Moacir, seu esposo, está aí do lado? Está sim. Oh, que joia. E a Silmara? A Silmara também. Oh, que bom. Me falaram que você tem cinco netos. Cinco. Olha que benção. E participa da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É isso? Sim. Que bom, então. Então, como trem bom é rezar, vamos colocar no coração de Deus, né, Rosa, os nossos pedidos, já que a gente está aqui para fazer isso, realmente, nos aproximamos da graça e da bondade desse Deus. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, pedi e recebereis, procurais e achareis, batei e vos será aberto. Eu bato, procuro e peço a graça. Rosa amada, qual a primeira graça que nós vamos aqui, ó, colocar juntinho do coração de Jesus? Eu quero colocar no coração de Jesus a minha saúde, porque eu estou com problemas de visão, estou enxergando muito pouco. Eu quero colocar também meu esposo, minha filha, todos os meus netos, para dar saúde para todos eles. Então, que essa benção possa chegar aí na sua família e a gente reza junto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas defensas, assim como nós, perdoando aquilo que nos ter ofendido, e não deixeis cair de tentação, mas nos dai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Ao vosso Pai, em vosso nome, eu peço a graça. Rosa, qual a segunda graça que nós vamos colocar juntinho do coração de Jesus? Eu quero colocar a Raíssa, a Rafael, o Renato, o Gabriel, e todas as crianças que têm problema de escola, têm muitas dificuldades na vida escolar. Então vamos colocar aí todo mundo, nossos filhos, netos aí que enfrentam essas dificuldades na escola. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas assentas, assim como nós que vamos aqui nos ter ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas nos levarmos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre por seus séculos e séculos. Amém. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Apoiado na infabilidade de vossas palavras, eu peço a graça. Rosa, qual a terceira graça que nós vamos colocar juntinho do coração de Jesus? Eu quero colocar todas as pessoas que estão desempregadas procurando um novo emprego para que Deus disser que nós entendemos. sempre a nossa intenção então, deu o auxílio necessário, a esperança necessária para os nossos irmãos que tão precisam, que estão desempregados, sem ter condições muitas vezes de sustentar os seus em seu lar. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos daeus perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqui nos ter ofendido e não nos deixeis cair de tentação mas desvermos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. Oremos. Ó sagrado coração de Jesus, a quem é impossível não ter compaixão dos infelizes, tem de piedade de nós, pobres pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia e concedem-nos as graças que vos pedimos por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa e nossa Eterna Mãe. São José, Pai adotivo do Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salva. A vós, vadamos degredados, filhos de Eva, a vós, suspirando, gemendo, chorando neste bar de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, que esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei e depois deste desterro mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre, Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Querida Rosa, que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém, padre. Um grande abraço. Fiquei muito feliz de rezar com o Senhor, viu, padre? Opa, alegria nossa. Reza para mim, bastante por mim. Tá bom, amém, padre. Deus te abençoe. Se como a Rosa você quer participar desse momento ao vivo junto com o padre Marcio Tadeu, basta você escrever aqui, ó, participando do programa lá no seu navegador de internet, redevida.com.br barra vida em oração. Não tenho acento no on e também não tenho se exigir. Faz a sua inscrição, pede ajuda para alguém, porque é o meio que a gente encontra para melhor poder servir, fazer desse programa ecoar a sua necessidade e o seu louvor, a sua gratidão também. A certeza que o céu se abre, vou pedir para rodar esse lindo PT. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com o teu poder tocar meu ser fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com o teu poder com o teu poder tocar meu ser fluir em mim. Alegria! Hoje o céu se abre para derramar olha o céu se abrindo para derramar, o Roberto dos Santos limite, está dizendo boa noite, padre, humildemente, olhe por mim, estou passando por um momento muito difícil na minha vida. Ele é de Belfort Roche, no meu lindo Rio de Janeiro. A socorro mudanças também, boa noite, padre, sua benção, peço oração pela minha família, saúde e conversão. Olha aí, isso é o, né, a Maria Adélia, ela mora em Araraquara, e ela está no Japão, olha aqui, está no Japão nos acompanhando, que benção, e durante o dia, é noite aí no Brasil, tem acompanhado o Vida e Oração. Olha, Gerson, estamos indo lá para o Japão, que benção, obrigado, Maria Adélia. Gostaria de pedir uma oração para todos os meus filhos e netos, Pedro, João Gabriel, a Maria Vitória e a Maria Luísa, a Clara, o Conan e a Alicia, os netos. Padre, fica com Deus, um abraço, Maria Adélia, que é de Araraquara e está no Japão. Olha, quem escreve lá, pedivida.com.br Vida e Oração, também tem uma partezinha lá que chama Acompanhamento Espiritual. Você conta um bocadinho da sua vida, e faz uma pergunta para o padre. Às vezes é uma dificuldade, uma orientação muito oportuna e quem faz isso é uma jovem de 41 anos de Caçapava, interior de São Paulo, no Vale do Paraíba. Hoje nós estamos falando, falamos com São José dos Campos. Ela diz assim, boa noite, padre, peço oração pela minha vida matrimonial. Eu nasci no interior das Minas Gerais, aos 20 anos, mudei para São José dos Campos, conheci um rapaz, o qual namorei por dois anos, depois decidimos morar juntos. Então, errei, né? Não decidiram se casar na igreja? Então, vivem em pecado? Hum, então vamos ver, como é que essa história continua. Aos poucos, fui descobrindo que ele tinha vários problemas processuais, e era foragido da justiça. Já foi preso diversas vezes, e mesmo recebendo o benefício do semiaberto, ficava foragido novamente. Não quero me separar. Como auxiliar na conversão dele? Sei que para Deus nada é impossível. Sim, mas a única coisa que limita a graça de Deus é o desejo dos homens. Pode ter tudo, toda a força do universo, tudo, tudo, tudo. Deus pode transpor as montanhas, Deus pode criar uma estrela, Deus pode nos destruir fazendo um sopro. Mas ele não supera a lei dele. Ele dá a liberdade. Então, eu acho que você deve, antes de pensar em qualquer outra coisa, é colocar essa sua pergunta no coração de Deus. É trazer para perto esse desejo se Deus realmente a quer junto dele. Eu já constatei a muito simples que vocês não são casados na igreja. Ou seja, não apresentaram a Deus esse amor. Uma outra coisa, por exemplo, se vocês fossem casados na igreja e você não soubesse dessa história pregressa, seria um dos motivos para que o casamento nunca tivesse existido e fosse declarado nulo, ou seja, nunca ter existido. Porque cabe ao casal uma verdade sincera. Se é a mentira, se é a repetição, nós não estamos falando de uma coisa simples. Nós estamos falando muitas vezes de risco. E eu trabalhei já em pastoral carcerária visitando meninas, a maioria delas, grande parte delas, não todas, as meninas no sistema prisional muitas vezes foram enganadas, iludidas pelos seus parceiros ou muitas vezes até carregaram, a maioria delas carregaram droga sem saber. E estão pagando delito, porque não tem como você estar com um quilo lá de uma droga na tua casa ou em algum lugar dizer que a culpa é só do teu cônjuge. Eu acho que uma coisa muito importante é a gente ter amor próprio. Tem que ter um limite. Não estou aconselhando que você largue, muito pelo contrário. Mas que você avalie o caráter e a capacidade. Crer que Deus possa fazer milagre eu também creio. Inclusive curar um câncer, arrancar uma doença maldita do corpo de alguém não passe de mágica. Mas mudar o coração do homem não. É só por dentro. É só ele que pode mudar. É de dentro para fora. Porque senão Deus infringiria no livre-arbítrio que ele nos deu. E a bondade dele e a sua misericórdia não pode infringir o limite do livre-arbítrio. Por quê? Sabe por quê? E já finalizo. Verdade e misericórdia caminham juntas. não há misericórdia não há misericórdia sem verdade. Vou rezar por você. Olha, São Pio, nosso querido patrono, sempre nos deixa um finalzinho do programa, uma frase. E eu acredito que essa frase serve para muitos de nós e fala desde o começo tudo que a gente tem falado. Quem se apega à terra permanece preso a ela. É melhor desapegar-se aos poucos do que de uma vez só. Pensemos sempre no céu. São Padre Pio. Palavras acertadas. O Senhor, o bom Deus, esteja convosco. Ele está no meio de nós. pela bondosa e carinhosa proteção de nosso Deus que te envolve nesse momento com um carinho muito especial. Ele te conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa na graça do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por hoje é só mas amanhã tem mais com certeza. Daqui a pouquinho conta comigo outro momento de graça que abre a madrugada da Rede Vida de televisão e esse novo dia e a gente volta amanhã é claro ao vivo onze e meia da noite aqui no canal da família. Permaneça em Deus e eu te espero. Música